Vamos falar de educação emocional. Nossa, eu tô precisando muito. Todos nós, né? Tati, vou começar contigo. O que que te faz perder a cabeça? Ai, é meio horrível o que eu vou falar, mas é bem paulistano, talvez. Mas eu tenho muita raiva de serviço que é cobrado caro e é uma porcaria, sabe? Isso me irrita demais, assim. Mas você fala? Você fala. Falo e meu marido fica... Você não segura, você não traz isso pra dentro de você, não. Isso eu não... Várias outras coisas eu consigo, essa eu não consigo. Que teu marido fica o quê? Ele sai de perto, ele morre de vergonha, ele fica... Meu Deus, por quê? Ele fica muito, muito puto, assim. E você, Elisama? Injustiça. Assim, me sentir injustiçada. Ou presenciar injustiça é um negócio que... Que tira do sério. Nossa, me tira muito do sério. Sabe que eu também tenho um pouco isso? Amor, tu lembra uma vez? Ele tá com medo, assim. O que que eu fiz? Não, eu me lembrei uma situação que eu... Assim, muito difícil eu sair da linha. Muito difícil, assim. Alguma coisa me irritar, o ponto de eu me irritar ou me tirar da... Lembra que a gente tava andando de bicicleta e a gente passou numa farmácia? Ah, eu lembro. Lá em Atlântida. Lá na praia, em Atlântida. A gente passa pela farmácia, quando eu olho, tem um jovem... Espancando um senhor. Espancando um senhor. Nossa. A Fernanda entrou na briga. Eu entrei, eu joguei, eu nem sei o que aconteceu. Eu joguei a bicicleta, entrei na farmácia, peguei o carro e falei, o que você tá fazendo? Eu não posso ver ninguém maltratar velhinhos, assim. Se tiver um senhor apoiando, assim, eu fiquei completamente fora da casola. Ele veio e me tirou. O jovem, ele me olhava. Depois a gente foi entender que o senhor tinha feito uma coisa errada. É óbvio que a briga não justifica nada. Mas o senhor que tinha feito uma coisa errada, tinha batido antes no jovem, o jovem foi devidar. E o garoto devidou. Era pai dele? Não, não, não. Eu tava tentando entender. Eu pegava o cara, você falava, o que que você tá fazendo? E ele ficava assim, ó. Fernanda Lima. Parou de brigar. Fernanda Lima. É sonho. Mas eu lembro que eu subi na bicicleta de volta e ele falou assim, amor, o que que deu? Porque assim, você podia ter se ferido também, né? O cara podia ter uma arma, sei lá, o que iria na hora. Eu lembro que ele me perguntou e eu não, eu não conseguia nem responder. Eu tava, sabe? Mentira, completamente. É o famoso ponto cego, né? É sim. Você falou isso, eu me lembrei que a última vez que eu perdi a cabeça foi na situação semelhante. Tava no shopping, antes dessa loucura toda começar, eu tava no shopping e eu vi um homem gritando com uma senhora. Eles eram um casal, obviamente. E aquela coisa de casal, ninguém mete a colher, as pessoas olhavam pro outro lado. E chegou um momento que ele encostou muito nela. Cara, eu saí de onde eu tava. Não foi aquele momento que você raciocina, que você vai falar. Não, não. Eu saí gritando, segura, saca, mó boca, sabe? E separei os dois, assim, saia de perto dela. Eu nem sabia o que tava acontecendo. É muito louco quando a gente perde a linha, né? Eu tenho bastante problema com o trânsito, assim, onde eu fico bem intenso, assim. Nossa, e quando a pessoa vai na estrada... Exatamente. Com o mal educado no trânsito. Você tá lá, certinho. Você tá lá esperando o sinal, certinho, pra poder atravessar o sinal. Vem um, sei lá, um outro carro, embica na sua frente, olha pra sua cara e fala... É. Uma fila gigantesca atrás. Não, então eles falam, passa por cima. Ah, não, isso aí, isso aí, quando eu cheguei no Rio, eu fico... Passo mesmo. Aí ele, que tá irritado com a falta de educação... Ele vira simplesmente um bicho. Eu me vejo fazendo igual. Eu falo pra ele, você tá vendo que você tava reagindo igual à falta de educação do Flamengo? Nossa, e na frente das crianças é pior ainda. Me dá uma tristeza, cara, que eu tô fazendo aquilo. Mas já melhorou, né? Vou tentar segurar, mas tem horas que não dá. Mas normalmente tu segura ou solta as emoções? Não sou de segurar emoção, não. Não é, né? Não. Você é baiana, né? Sou baiana, sou ariana. Meu exercício é muito mais de aprender a respirar um pouquinho antes de falar, antes de expressar minha emoção, sabe? Do que segurar, fazer exercício pra botar pra fora. Por muito tempo eu achei que eu precisava virar outra pessoa. Até eu entender que não, eu preciso aprender a lidar com quem eu sou. Então eu tenho muita raiva. Não tenho que virar uma pessoa calma, não vou virar uma pessoa calma. Brigar comigo só aumenta a minha raiva. Então eu comecei a fazer esse compromisso de eu vou aprender a lidar. Do ponto de vista da psicanálise, existe uma diferença entre emoção e sentimento? Então, alguns estudiosos fazem a diferença da seguinte forma. A emoção, ela seria essa resposta do corpo, mas física, sabe? Ela não passa muito pela nossa elaboração. A emoção a gente não disfarça muito. Então assim, aconteceu alguma coisa de lágrimas na hora. É quase que automática. O sentimento é como você reage a essa emoção. É essa emoção agora aqui. Então é, fiquei triste, fiquei angustiada, fiquei frustrada, com muito medo. Você define, você define o sentimento. É depois, né? É, é o depois, é o depois. Depois que veio essa onda física, aí o sentimento, qual que é o grande problema? O sentimento a gente consegue esconder. Ah, sim. E por vezes a gente quer esconder da gente mesmo. Sim. Então você não quer olhar para o que você está sentindo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a diferença entre controlar e organizar as emoções? Eu não gosto da palavra controle. Eu acho que essa ideia de controle, ela é uma ideia de que... Eu desconsidero o que está acontecendo porque eu quero controlar, eu quero fazer do meu jeito. E o organizar, você tem que levar em consideração a especificidade de cada situação. Você sabe que você não tem controle. Eu não tenho controle sobre o que me acontece, eu não tenho controle sobre como eu vou me sentir. Você acha que tem, né? Eu vou me organizar diante do que eu estou sentindo, né? Eu vou regular as minhas emoções. Eu vou olhar para elas sem brigar, sem dizer, vocês não deveriam estar onde vocês estão, querida. Vocês não deveriam existir. Eu vou olhar para elas com respeito. Diz assim, eu estou sentindo muita raiva. O que é que eu vou fazer com essa raiva agora? O controle tem essa de, não, não deveria estar sentindo raiva agora, eu tenho que ficar calma. Eu tenho que ficar calma e você vai, sabe? Não, eu vou assumir minha raiva. Nossa, isso é fantástico. Porque quando eu, na época que eu tinha mais fobia de avião, agora também nem estou andando de avião faz um ano. Mas que eu percebi que eu não conseguia controlar, eu levava um caderno e ficava organizando o que eu estava sentindo, organizando aquele meu dia, organizando... Eu fazia lista de pessoas que valeria a pena eu fazer contato de trabalho ou lista de pessoas que eu estava distante, mas que eu sabia que tinha uma saudade ali mal resolvida. Eu ficava fazendo lista de tudo. É uma forma de organizar, né? Olha que inteligência disso. Assim, a gente fica nessa ideia do controle, mas a inteligência em relacional, tanto com a gente mesmo como com o outro, é em parar de brigar, em parar de querer botar as coisas nas forminhas que a gente tem prontas para elas. Então, assim, que maravilhoso seria se a Tati não tivesse o medo? Mas ele existe, esse medo existe. Como é que eu lido com ele? Vou fazer lixinhas. Pois é, mas é isso que eu ia te perguntar. Então, como é que a gente dá conta dessas emoções se a gente não é ensinado? Devia ter aula disso, em vez de álgebra 3, né? Que eu não usei para nada. Para que eu usei para a trigonometria? Para que eu usei esse negócio? Como que a gente dá conta, né? A psicanálise salvou minha vida, mas eu já tinha 30 anos. Se eu tivesse entrado com oito... Pois é. É por isso que eu falo tanto na educação da criança. A gente aprende como sentar na mesa com algumas pessoas. Mas ninguém te diz, filho, o que você está sentindo agora é raiva, é tristeza. Às vezes um abraço ajuda. Você está com muita raiva. Desenha um desenho, mostra sua raiva. Eu estou o dia nesse desenho agora. A gente não aprendeu nada disso. Então, você fala para a criança, não pode bater. Está certo, não pode bater. O que é que ela faz com o coração acelerado? Os músculos tensos. A garganta seca. O que é que ela faz com isso aqui? Está tudo vivo dentro dela. Essa ausência da consideração do que vive dentro de nós trouxe a gente para onde a gente está. com dificuldades enormes de nos relacionarmos. E tem um detalhe muito importante, que quando eu não aceito a minha emoção, eu também não aceito a do outro. Sim. Então, se você aceita que, às vezes, você vai ter muita raiva do Rodrigo, você também vai começar a aceitar que o Rodrigo também pode ter raiva de você de vez em quando. Elisama, por que é importante a gente saber nomear as emoções? Porque o que eu não conheço, e Jung dizer o que a gente não conhece, não descobre, domina a gente. No momento que eu sei dizer o que eu sinto, eu dou o corpo ao que eu sinto e eu assumo a responsabilidade pelo que eu sinto. O nosso vocabulário, ele é muito maior para rotular o comportamento do outro do que para ele escrever o que está dentro de nós. Com certeza. Então, a gente está acostumado a falar, ele é imbecil, fica aí todo o negócio aqui, ele é um grosso. Mas aí, o que você está sentindo? Não vale nem bem, nem mal, nem triste, nem feliz. Consegue dizer? A gente tem um vocabulário muito pequeno. E emocional. E é triste, né? Porque é o nosso mundo interno. Claro. Olha, eu me identifico muito com esse vocabulário pequeno, emocional. É? Muito, assim. Não consigo, às vezes, saber o que eu estou sentindo. Não consigo expressar o que eu estou sentindo. Muitas vezes fica internalizado, fica aqui dentro e preso, e uma hora vai soltar de alguma forma por um outro motivo que não é aquele. Sim. Mas é um exercício, né? Tati, por que você acha que é tão difícil a gente entender os nossos sentimentos? Eu acho que a nossa subjetividade quando a gente é criança assusta muito a mãe, o pai, os avós, principalmente se a família também não lida. É exatamente o que você acabou de falar, né? A minha família era muito assim, tudo que eu tinha, eu ia fazer o exame de sangue ou um ultrassom, ou um raio-x. Tá tudo ali, né? Eu estou com um negócio aqui. Ah, mas tem que fazer um raio-x nessa menina. Um homograma completo. É, nunca era, nunca ia pra... É, nunca era emocional. E eu acho que era uma característica deles, né? E eu fico vendo, assim, a vida interna louca que tinha ali, todo mundo ali podia ter feito tantas coisas e foi se limitando e tendo medo dessas emoções e desses pensamentos. E acho que eu me salvei por ter me tornado uma escritura, porque eu consigo, né? Eu acho que o medo vem um pouco daí. E a minha filha tem uma coisa que todo mundo fala pra mim que eu tô errada, mas que eu sinto que é o certo, e aí você pode até me dizer se é o certo ou não, que quando ela me dá tapa, eu abraço ela. Porque às vezes ela fica irritada que eu dou uma bronca, ela pega e dá um tapa no meu braço, né? Eu falo, tá errado, não pode bater e abraço. Porque eu vejo que ela tá... Se acolhe, né? É, porque... Eu não sei se isso... Fiquei com vontade de te perguntar. A gente que se consulta com os nossos... É, não, tô fazendo isso muito. É, eu não sou muito. Vou até prestar muita atenção. Porque eu tenho apanhado bastante da minha mãe, né? Porque eu tenho apanhado. Ela tem três anos. Ela é física, ela é corporal. Sim. O vocabulário dela ainda é muito pequeno. Então as emoções, ela vai vivenciar as emoções com o corpo. A geração que nos criou, as gerações antecedentes das nossas, o abraço e o afeto, eles eram prêmios de bom comportamento. Eles não eram incondicionais. Você não era amada de qualquer jeito. Você era amada quando você é boazinha. Quando você é comportada. Quando você é obediente. E a criança, na hora que ela abaixa, ela tá com uma crise emocional. Ela tá com aquela sensação física da raiva que ela não sabe pra onde ir. E eu percebo que ela quer, de alguma forma, que eu dê uma contenção pra ela. Eu exprime com a raiva. E aí, você vai ajudar essa criança a se acalmar, pra que o cérebro dela esteja pronto pra te ouvir. Porque você pensa no cérebro, assim, tem um psicólogo bem famoso que ele dá um exemplo do cérebro na palma da mão. Ele diz que é como se aqui fosse o cérebro humano, que fosse a nossa parte cognitiva, de raciocinar, de pensar. E aqui dentro seria o cérebro reptiliano a nossa... os nossos instintos. Quando acontece alguma coisa, você vai pro luto ou fuja, né? Vai pra luto ou fuja. E aí, quando a criança, ela tá te batendo, ela não tá com a área do cérebro dela que pensa, que escuta, que funciona fácil pro aprendizado, funcionando. Ela tá um bichinho. Ela tá um bichinho lutando pela sobrevivência. Vou deixar minha criança me bater? Não, mas é irracional, enquanto adulto, eu chegar aqui, em vez de... A criança tá aqui. O adulto, em vez de chegar aqui e acalmar essa criança, e agora a gente tá racional, a gente tá calmo, vamos aprender que o seu cérebro tá pronto pra aprender, ele tá disposto a aprender agora? Não. Eu vou lá, a criança tá aqui, eu vou pro meu modo de sobrevivência também. E viramos dois bichinhos brigando pela sobrevivência. Crianças irracionais. Irracionais, só que o adulto tem mais força, né? É o que o adulto faz? Surta com a criança. Caso a tarde tá certa. Eu sou ótima, hein? Eu sabia. Olha que lindo. E aí, o que você pode complementar? Ajudá-la a viver essa raiva. Então, assim, você tá muito brava, muito brava, ela tem três anos. Rouge que nem um leão. A raiva é física. Ela pode botar essa raiva pra fora de outro jeito. Bater, machuca a mamãe. Rouge que nem um leão. Desenha o quanto você tá brava. Meu filho pegava o giz de cera, quando ele tava com muita raiva, parecia uma faca. Ele pegava assim, aí ia desenhar com... Pronto, bota ali. Cara, daqui a pouco a mão tava segurando assim o giz de cera, sabe? Tá calma. Vai vivenciar e vai sair. A gente não vai morrer. Que incrível. Se a gente viver essa emoção. E olha, é como se você pensasse naquelas mesas de som que a gente vê em filme, etc e tal. A gente só precisa aprender a regular. Porque a raiva, frente a uma injustiça, como a gente falou antes, ela é essencial. A raiva faz você ser realizador. Normalmente, quem tem mais raiva tem uma certa capacidade de realizar coisas. Cada emoção, ela tem uma função na vida da gente. Se a gente aprende a olhar cada emoção, a tristeza, a tristeza é essencial pra gente viver bem. A tristeza essencial é aquele momento que o teu corpo faz fica quietinho aqui. Nosso time tá desfalcado. Como é que a gente vai seguir agora? Como que a gente vai seguir a vida? É que a gente quer sair imediatamente da tristeza. E aí a gente anda com o time desfalcado e vai fazer besteira. Sim. Porque a gente não parou pra dar o tristeza o tempo que ela precisava. É a cobrança da produtividade o tempo inteiro. Exato. É. Agora, isso tudo é a gente lidando com as nossas emoções particulares no mundo, né? Agora, quando a gente casa, fica tudo ainda muito mais complexo, porque são duas pessoas com suas subjetividades, dividindo o mesmo teto e compartilhando o dia a dia. Como é que a gente lida com as demandas pra não cair na cilada do descontrole? É autorresponsabilidade e diálogo. Por que autorresponsabilidade? Aquilo que eu falei antes, que a gente tem um vocabulário muito grande pra descrever o outro, pra julgar o comportamento do outro. E no casamento, essa é a, né? O casamento só não é perfeito, porque ele não age exatamente como eu disse pra agir. Se ele agisse, o casamento ia ser perfeito. Essa é a ilusão que a gente criou. E eu acho que quando você assume, ok, hoje eu... Ele tem tanta capacidade de me enlouquecer como eu tenho de enlouquecê-lo. Sabe assim, quando a gente consegue humanizar os dois e falar, essa parte aqui é minha, não é dele. Eu tô com raiva por isso, isso, isso. Essa é a minha expectativa. Esse cuidado de olhar pra mim antes de chegar e derrubar. Você é imbecil, ou te falam pra você fazer e você não fez, sabe? Esse cuidado. E conversar, cara. A gente tem horror a DR, mas sem conversa não há relação. É porque tem essa ilusão romântica, horrorosa. Tá me olhando por quê, gente? O romantismo que acaba tudo, gente. Ele fala que eu adoro DR. Mas não tem como viver sem isso. Essa ilusão de que alguém vai te entender com o olhar, basta amor, isso é mentira. Não, é porque o Rodrigo, ele vê DR, né? Discutir a relação como uma briga, uma discussão. Por que que tá brigando comigo? E eu falo pra ele, eu não tô brigando, eu só tô conversando. Eu acho importante a gente conversar sobre isso. Nem tudo é tão agradável de ser falado, mas tem coisas que a gente tem que tocar, assim. Toda vez ele fala, mas por que que você tá brigando? Mas eu não tô brigando. Quando ela conversa nesse tom de conversa de amigos, já acho que tem alguma coisa estranha. Se eu estiver falando assim, mas exaltado, ele acha que eu já tô curiosa. É que eu não consigo lidar com essa emoção, gente. Por quê? Não sei, confuso. Não consigo entender, na verdade, na questão da DR, né? É que, na verdade, eu fico por dentro, né, pensando o que você tá falando. Eu falo muito menos do que ela, na DR. Ele fica pensando e ele não responde nada. Aí vira meio que um monólogo. Daí eu falo, mas o que que tu acha sobre isso? Ele fala, não sei, não sei. É porque quando é alguma questão, nossa, eu acho que ela tem razão, geralmente, na maioria das vezes, na DR. Então eu tô escutando. E fica elaborando. E fica elaborando. Eu falo a mesma coisa. Mas eu vou falar o quê? Você tá certa. É tipo isso. Essa é a frase que eu queria falar. O que que eu vou falar se ela tá certa? Mas se tu falar isso... Não, mas dentro da DR, aí vem a raiva, a raiva dela, a raiva de mim, aí a raiva vai pra ela, vem pra mim. Aí chega o momento que isso ficou trancado aqui. Eu não externalizei, não externalizei, não botei pra fora. Nunca mais. Você que eu não viu. Não, não, comigo, mas aí que tá. Aí eu subo na minha bicicleta, eu vou pra uma montanha, gasto minha energia, e saio, desço, gritando. E aí eu joguei minhas raivas pra fora ali, joguei tudo que eu tenho pra fora. Mas não resolve o problema. Mas tem essa coisa meio silenciosa, assim, ele fica quieto, eu fico um pouco irritada, daí a gente acaba um assunto, vai, qualquer assunto muito sério que a gente acaba, ele vai fazer isso tudo que ele falou lá da bicicleta e eu fico ali comigo mesma, né? Mas ele não respondeu, porque não sei o quê, minha cabeça fica queimando, então... Aí ele volta, quando ele volta, eu falo, bom, agora ele vai me dizer alguma coisa, né? Pelo menos pra gente fechar o assunto. Nunca mais ele toca no assunto, faz um. Mas em algum momento ele fala, eu acho que você tá certa? Não. Não, falo sim. Não, é, ele... Como não? Ele do jeitinho dele... Não, eu falo tanto pra ela quanto pra mim. Não, daí ele fala assim, ah, eu amo a nossa vida, tá certo, aí pronto, é isso, vamos lá, vamos fazer um macarrão. Não, e assim, eu vou resolvendo comigo devagarinho, eu tento entender, eu tento ficar verbalizando isso dentro de mim que a gente acabou de conversar. Eu resolvo aquela questão, eu acho que resolvo. Eu acho que resolvo. Eu não deixo aquilo dentro de mim, eu não deixo aquilo ali pra sempre. Ele fica falando com o amiguinho invisível dele. Eu não deixo aquilo ali pra sempre. Não tem nada que tá me incomodando da Fernanda de tudo que a gente conversou até hoje. Não, ele realmente... A gente muda as coisas que a gente se propõe, né? Isso, eu não era assim. Hoje, não. Você é adepta da DR? Eu já gostei mais de DR. Hoje em dia eu tô muito cansada pra ter DR toda lá. Eu acho que você gosta mais de DR enquanto você não tem filho, um monte de coisa, né? Mas ainda gosto muito de conversar porque fica um negócio... Se eu não falo exatamente, com a amiga, com a minha mãe, com o meu pai, enfim. Mas a terapia de casal ajudou porque eu acho que tinha uma coisa assim de um... Desse monólogo, quando eu ia conversar com o Pedro, ele ficava mais quieto. E aí a analista, muito esperta, já falei isso pra ela, ela fica um pouco mais do lado dele. Porque eu acho que como eu tô ali toda, né? 10 anos fazendo terapia, sei lá, 14 anos fazendo terapia, eu já chego sabendo o que eu quero falar e o que eu sinto e o que... Tá tudo escrito. Você já resolveu. Já tem uma crônica. Roteiro, assim, né? E aí? E ele fica meio... Não sabe direito. E aí ela... Agora é a vez do Pedro falar. Você vai ficar quieta e ele que vai falar. Ele que falou, eu tô achando incrível fazer terapia de casal. Ele que era contra. Agora ele faz a dele, ainda faz a nossa, né? Que legal. Você faz também, Elisa? Faço terapia de casal. Coisa da pandemia, a gente não fazia, né? E aí a gente tava com dificuldade de diálogo e foi uma escolha fantástica pra nós dois, assim. Tá sendo legal. Exatamente como a Tati. É, mas assim, é que tem uma hora que tu pode estar na DR e de repente um fala uma coisa que, assim, 15 anos nunca foi falado. A pessoa joga aquele... E sabe o que acontece? Assim, no meio da DR eu não tô dizendo o que eu sinto, o que eu preciso. Eu tô falando de você. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu não tô falando, olha, eu tô me sentindo assim porque eu espero isso, porque eu tenho essa necessidade. Eu vou falando, acusando você o tempo inteiro. Então, assim, a gente vai nessa discussão falando, você não me escuta. E a gente espera que o outro saiba como demonstrar essa escuta. Mas, como é que se demonstra escuta? O que é escuta pra você? Com certeza é diferente pra mim, é diferente pra Tati, é diferente pro Rodrigo. Porque cada palavra, pra cada um de nós, ela ganhou um significado diferente de acordo com a nossa história de vida. Só que o amor romântico diz que o outro vai te entender com um olhar. E aí a gente fica criando expectativa e real de que o problema não é a minha expectativa, o problema é esse pobre coitado que tá no meu caminho atrapalhando a minha vida. Quando ele sair, eu vou encontrar a pessoa que vai me olhar nos olhos e descobrir o que eu sinto. e não é assim que funciona. Não existe nessa coisa. Relacionamento demanda esse exercício de falar, olha, vamos fazer o mapa dos nossos campos minados aqui pra gente combinar o que é que funciona pra um. Onde pode pisar, onde não pode pisar. Onde não pode pisar, onde é perigoso. Deixa eu te contar o que é escuta pra mim. Vamos fazer terapia. Vamos fazer o campo minado, eu gostei, o mapa do campo minado. Mas é engraçado que até pra fazer o mapa eu preciso me investigar muito pra entender onde é que... Exatamente. A gente não fala. E aí você quer que o outro entenda o que você não disse. Não. Não.